E aí, galera ligado no YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de mais um episódio da nossa série de Jurassic World. Se você amar muito, já vai deixando aquela voadora no like, é seu pay. E também se inscreve aqui no canal e clica no sininho, porque senão o YouTube não vai te mandar os vídeos aqui e você não vai querer isso. Então, por favor, clica no botão se inscrever e clica no sininho, porque senão vai ficar tudo preto agora. Se não clicar, vai ficar preto. Clicou? Então, agora vai ficar tudo certinho. Gente, vocês devem estar olhando pelo título já. Indominus Rex, exatamente. Vai ser o dinossauro que a gente vai fazer hoje. Então, por isso, vai ser um vídeo especial. Na verdade, é mais do que especial. É mega especial. Então, vamos lá, gente. Em vez de bater 2 mil likes, que a gente sempre faz em todos os vídeos, vamos tentar bater 4 mil likes. 4 mil likes, porque vocês estão pedindo direto pra fazer o Indominus Rex. É um dinossauro legal, um dinossauro incrível, muito bonito. Sem contar também que ele é muito agressivo. Então, é um dinossauro diferente, né? Vocês concordam nisso. Então, deixa o like aqui embaixo. Não foi fácil fazer ele. Eu dei uma maior cagada do mundo pra eu conseguir fazer. Então, deixa o like. Eu demorei todos esses episódios, então não é fácil. E, se você não deixar o like, eu vou te enfeitiçar, porque eu tô com essa varinha aqui. Essa varinha aqui é do Harry Potter, exatamente. Ele me mandou pra mandar uma magia pra vocês. Deixar o likes, level some. Pronto. Se você não deixou o like agora, é porque a minha magia não funcionou. E essa varinha não deve funcionar também. Mas, enfim, gente. Ó, eu vou explicar pra vocês como que eu consegui fazer o dinossauro. E eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, porque é um dinossauro muito legal. Muito Indy Rex, pra quem não sabe. É um dinossauro criado na série do Jurassic World, no filme, né? Na série que eu falo, assim, na sequência de filmes, né? E ele é um dinossauro que não existe. Ele é uma função de DNA com vários dinossauros. Que eu pensava que era só o Velociraptor e o T-Rex. Mas não. Teve uma galera que me mandou vários assuntos mostrando lá no meu Twitter. Mostrando que o Indominus Rex tem uma sequência de DNA incrível. Não é só o Velociraptor e o T-Rex. Também tem DNA de humano, sim. Por isso que ele é tão incontrolável. Por isso que o nome é Indominus. Porque ele é indomável. Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês como que faz aqui. Que é bem diferente no caso do filme, né? Porque a gente aqui trabalha com menos coisa, né? Porque se for o DNA todo que tem no filme, a gente é DNA de sapo, DNA de rã, DNA de periquito. Então, aqui é menos. Calma, aqui é menos. Enfim, pra gente fazer o Indominus Rex aqui nesse negócio, eu percebi que tem que encontrar um fóssil. Sim, vocês vão falar. Não, Locke, não é um fóssil. É sim, velho. Esse mod aqui tem vários problemas. Esse eu já tava falando pra vocês. E eu posso provar pra vocês aqui, ó. Ó, tanto que quando eu coloquei o fóssil aqui, eu não sabia se esse fóssil ia funcionar. Porque é um fóssil com um nome diferente. Mas, veio aqui 5 Indominus Soft Tears, né? Que é a pelezinha. Mas você vai falar, Locke, mas isso aqui tem chance de dar errado. Tem chance de dar errado. Mas não vai dar, porque eu tô acreditando. Eu tô acreditando que com 5 a gente vai conseguir fazer um dinossauro Indominus Rex. Ou talvez. Porque, pensando nesse lado aí, pode ser que os DNAs vendem só de 10% e assim por diante, né? Aí vai dar uma zebra e vai dar ruim. Mas não vai ser isso que vai acontecer. E você deve estar se perguntando. Ó, Locke, mas pra que serve, então, a máquina que é a DNA Hybridizer? Que, no caso, seria pra, tipo, pegar vários DNAs e juntar pra fazer o Indominus Rex. Seria pra isso mesmo. Só que não funciona. A máquina não funciona e o Indominus Rex é um fóssil aqui nesse mod. Sério, a máquina tá aí pra não existir. Porque, se você colocar todos os tipos de DNA aqui e tentar combinar, não vai. Não funciona, não pega. Tipo, não funcionava na versão 1.10, nem na 1.8. Enfim, ela tá aqui só pra fazer... Ficar bonitinha. Porque ela não funciona. Mas, olha, gente. Com 5 peles de Indominus Rex, se a gente tiver muita sorte, então cruza os dedinhos. Cruza os dedinhos porque a gente vai conseguir. A gente consegue fazer um DNA de 5%. Pra quem não tá entendendo, pra gente fazer um dinossauro saudável, pra ele nascer aqui no parque. A gente precisa de um DNA de 100%. Só que pra isso acontecer, a gente precisa colocar esse soft choose numa máquina. Que agora eu esqueci o nome agora. Que, se eu não me engano, é DNA Combinator. Não é. Porque, às vezes, tem umas máquinas que são bem fáceis de lembrar. Tem umas que são bem difíceis. Por exemplo, essa aqui eu já sei que é no final. Porque tá a seringa e o ovo. Mas tem umas que, tipo, elas não tem desenho. Aí você fica numa dúvida. Que você não sabe qual máquina é, entendeu? Você pode fazer isso várias vezes. Que você mesmo assim fica na dúvida. E não sabe qual máquina colocar. Mas, enfim. Eu vou colocar essa pele. Aí ela vai fazer o seguinte. Ela vai transformar isso em um DNA. Só que aí que tá. O DNA pode vir um DNA fragmentado. Se eu não me engano, eu não tenho nenhuma máquina aqui. Essa pele aqui eu tenho que colocar naquela máquina de disco. Mas a máquina de disco, ela não está aqui em cima. Temos um problema. Então, aqui já vimos um erro. Eu preciso descer de uma forma bem fácil aqui. Pra conseguir pegar lá na máquina de disco e fazer esse DNA dar 100%. Tomara, né, gente? Tomara, gente. Vamos torcer. Vamos torcer. Porque isso tem que acontecer. Tá. O problema, se eu não me engano, o espinossauro tá solto por aqui. Se eu não me engano, ele tá solto por aqui, velho. Olha, ele tá ali, gente. Ele tá ali. Olha o tamanho do rabo. Ele tá bem agressivo. Olha. Ué. O Indomino Jack tá trocando de roupa? Tá bom, né? Não vamos encomendar ele, não. Tá. Essa máquina aqui, ó. A gente coloca os discos aqui. E coloca os teaser. E aí vai carregar. Demora um pouco. E vamos torcer pra pelo menos sair, tipo, 50%, 50% pra gente juntar os dois e dar 100%. Ou algo desse tipo. Porque aí vai ser bem melhor. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Figuinha, figuinha. Deixa o like no vídeo. Porque eu falei pra vocês. Esse vídeo é especial. Sério. Tem tantas possibilidades que a gente pode fazer com o Indominus Rex. A gente pode pegar o Indominus Rex e fazer uma batalha contra o T-Rex. Sério. Dá pra gente fazer batalha de Indominus Rex contra Carnotaurus. Dá muita coisa. Não o Carlinhos. O Carlinhos tá lá de boa. A gente faz um outro Carnotaurus só pra batalhar, tá, gente? Eu sei que vocês se apegam muito aos bichos aqui. Eu também se apego. Eu também crio um laço de amizade com eles. Tem um dinossauro que eu tô porra conferrando, na real. Eu vou falar a real. Porque tem uns dinossauro que nem tem nome. Então, tipo assim, não cria laço nenhum. Mas todo mundo sabe que tem uns dinossauro sempre os preferidos. Na série do Parque de Dinossauros 2 era a Lalá, que era muito incrível. Era uma dinossauro maravilhosa. Tá, vamos lá. Falta pouquinho e vamos esperar pra ver se vai nascer um DNA de 100%. Família, já foi. Agora a gente precisa saber se vai dar ou não pra fazer o Indominus Rex. Eu não quero ver. Deixa eu dar uma olhadinha. 49%. Um é 49%. Tá, se o outro for 49, o outro for 50, tem que tá, né? Deixa eu dar uma olhada. Se der 49 também não vai dar. Meu Deus, tem que ser outra coisa. Meu Deus. Meu Deus, 25%. Não, não. Já era. 40, 50, 60, 65. Não vai dar. Tá dando 70. Meu Deus, eu sou ruim em matemática, mas não vai dar. Eu sei que não vai dar 100%. Tomara que o próximo seja pelo menos 40 pra cima. Por favor, por favor, por favor, por favor. 49. Caraca, agora vai dar. Vai dar pra fazer. Então, já vamos pegar todos os CDs aqui. Meu Deus do céu, a gente nem vai precisar usar os outros. Eu vou até colocar aqui só pra gente ver, tipo, depois. Peraí, aqui, né? No caso. É, pra gente ver o que que vai, né, mano? Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer. Tipo, não ainda, né? Mas a gente vai conseguir. Porque, ó. Um de 49. 49 com 49. Não vai dar 100%. Vai faltar 2%. E esse de 25 vai completar. Então, graças a Deus a gente vai conseguir. Mas cadê a máquina? Que a gente precisa fazer isso. Se eu não me engano, tá aí no outro lugar. Meu espinossauro não saiu dali até agora. Tá, agora eu preciso ir lá no outro laboratório. Eu tenho que tirar aquela máquina dali e colocar lá em cima. Porque não faz sentido nenhum. Eu tenho que ficar descendo e subindo. Qual é o sentido? Não tem, tá ligado? Não tem nenhum. Mas tá, deixa eu subir lá. E tomara, velho. Tomara que a gente consiga juntar. Se eu não me engano. 49 com 49. Vai dar 98, certo? Se a minha conta não tá muito errada, né? Tipo assim, pode ser que ela esteja errada. 48. Então, 48. 98, no caso. 98. Então, 98 vai faltar 2%. E a gente vai conseguir completar com esse aqui de 25%. Tomara que te dê, tá ligado? Tomara. Tomara. Tô rezando. Porque, mano. Tá ligado que o Indominus Rex é um dinossauro incrível. Tipo assim, quem não viu o filme Jurassic World tem que ver porque vai lançar o 2 agora. Sim. Já lançou vários trailers. Eu tô vendo vários teasers legais do Jurassic World. Eu tô achando muito bacana. Tá, 98. Mas eu queria comentar com vocês aqui uma coisa. Eu fiquei sabendo que esse novo Jurassic World vai trazer um novo dinossauro, né? Acho que vocês sabem disso. Vai ser tipo um outro dinossauro. No último episódio, no último filme, foi o Indominus Rex. Só que nesse vai ser um outro dinossauro mais brabo que o Indominus Rex, aparentemente. É, eles não... Mano, os humanos não cansam de fazer dinossauro ruim. Tá, ó. 100% funcionou. Tá, a gente vai precisar do nucleotides. Mas, continuando o meu raciocínio. É... Eu fiquei sabendo que os dinossauros vão ser em escala global, mano. Olha que da hora. Não vai ser nada em ilha, não. Vai ser um agulho bem global mesmo. Bem grande. Tipo, vai ter mosasauro na praia atacando as pessoas, é. Nesse nível. Tem até um teaser, muito legal. E aí? Beleza. Tudo bem. Tô bem também. Muito obrigado por ter me matado. Muito obrigado. Hector. Muito obrigado. Eu tava só passando ali. E eu tava te dando beleza. Aí você foi e me matou. Muito obrigado. Eu queria muito... Legal. Muito obrigado. Sério. É o melhor aerossauro que a gente pode ter. Eu acho que ele tá bolado porque ele não tem jaula ainda, né? Eu também ficaria. Deixa eu colocar num pin, senão eu não vou conseguir passar ali. E eu preciso muito porque, se eu não me engano, o Nitro guardou os nucleotides aqui, ó. É, tá tudo bagunçado. Eu tô falando que esse parque tá bagunçado. Tem coisa no laboratório lá embaixo. Tem coisa no laboratório lá em cima. Tá uma bagunça. Mano, vocês tão vendo, velho? Tem o mosasauro surfando, tá ligado? A galera surfando. E o mosasauro lá de bobeira, tá ligado? Muito da hora. Então vai ser escala global as paradas. Então vai ser muito bacana. Tipo, ter isso. Porque geralmente, em todo filme de Jurassic Park, ou até mesmo aconteceu no Jurassic World, era uma ilha. Tipo, no parque, num lugar isolado. Tipo, meio que controlado, né? Vamos dizer. Porque o dinossauro não tem como sair dali, teoricamente. Mas nesse filme, não. Os dinossauro vão estar de todos os lugares possíveis. E vai ser um negócio global, entendeu? O mundo vai ser o Jurassic World. É, vai ser doideira. Você vai estar andando na rua. Vai ver um triceráptico. Tipo, chifrar você, mano. É nesse nível. Vai ser muito da hora. Eu gostei. Eu gostei. Mas, eu quero ver o filme. Quem tá ansioso pra ver o filme, comenta aqui embaixo. Comenta, porque adoro ver os comentários de vocês. Vocês deixam muitas dicas aqui nos comentários. E isso é muito legal. Tá, tá carregando aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preciso fazer o DNA de Endominus Rex. Já era pra ter ido, né? Foi. Pronto. Agora a gente tem esse tubinho aqui. A gente tem que ir na outra máquina, que se eu não me engano, é essa. Embryonic Machine. A gente coloca um Petrojax aqui. E coloca uma seringa. Velho, vocês tão vendo como é difícil fazer um dinossauro? Não é fácil. Geralmente eu apareço pra vocês com o DNA pronto. E aí fica muito mais fácil. Eu só coloco a seringa e aí acabou. Mas não, eu preciso fazer todo um processo. Que geralmente eu evito fazer nos vídeos, porque eu acho chato. Mas como hoje é um dia especial, porque tem o Endominus Rex. Né? Então eu vou fazer. Eu tenho que vir nessa máquina aqui, colocar... Peraí. Ah não, eu pensei que tinha dois. Pegar aqui e tem que pegar ovo, mano. A gente tem que ir lá na nossa farm de ovo e pegar ovo. Se eu não me engano, eu acho que lá vai ter. E uma coisa bizarra, mano. O espinossauro não me atacou, né? Eu tava lá embaixo. Aparentemente no Dificult 2. E o dinossauro nem me atacou. Eu desci ali e o herreira-sauro já me atacou. Estranho. Será que o espinossauro virou meu amigo? Eu não sei. Tá, vamos vir aqui na nossa farm de galinha, né, mano? Que é a farm mais... Eu não sei o que tem aí. Isso aqui é mais beleza. A nossa farm mais da hora. Que eu não faço a menor ideia como que é. Ah, lembrei. É que o Coruja fez uma nova entrada, né? Eu já não tava esquecendo. Tem tanto tempo que eu não entro aqui. Que eu já tinha esquecido já. Pronto. É por aqui que a gente entra. Peraí. Pronto. A gente vem aqui e pega os ovos. Nossa, tem muito ovo, velho. A gente quase não usa esses ovos todos. Porque a gente tem muito ovo. Mas foi muito bom a gente ter feito essa farm aqui, velho. Funcionou muito. Tá, vamos subir lá em cima. Subir lá embaixo também não tem como, né? E vamos colocar já ovo pra gente fazer logo o Indomirus Rex. Pra nascer essa criaturinha linda. Qual vai ser o primeiro embate que vocês querem ver? Indomirus Rex versus T-Rex. Um Indomirus Rex versus Carnotaurus. Pode ser também Indomirus Rex versus Velociraptor. Ou Aquilibator. Que é tipo uma versão do Velociraptor bonitinha. A gente precisa daquela outra ali. Então, qual o embate que vocês querem ver? Qual o embate? Tá ligado? Comenta aqui embaixo. Porque eu quero saber. Eu quero muito saber. Tá, ó. Falta aí. Vamos fazer o Indomirus Rex. Lindo, maravilhoso. Pronto. Agora a gente tem o ovo. Agora o resto é fácil. A gente coloca o ovo aqui. Beleza. E já coloca pra ser macho, né? Que, tipo assim... O Indomirus Rex do filme eu acho que é macho. Na verdade é uma fêmea, né? Eu acho que é uma fêmea. Porque a fêmea matou o... Tipo... Ela tinha um irmão. E ela matou o irmão. Tipo, ela me prova que ela não consegue nem viver com o bicho da própria espécie. De tão ruim que o bicho é, tá ligado? Então vamos deixar aqui. Fazer o negócio. Enquanto tá fazendo. Eu vou mostrar os desenhos que ficaram incríveis. É sério, família. Vocês tão caprichando muito nos desenhos. Tem uma galera muito legal mandando. Sempre desenhos lá na minha página do Facebook. Então se você quer me mandar, velho, você pode me mandar na página do Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Os links tão tudo aqui embaixo, na descrição. Não tem desculpa de você não me mandar. Sério. Faz um desenho, pinta, faz um capricho. Que eu sempre vejo, sempre respondo, sempre publico lá na minha página do Facebook. Então é muito legal o que vocês mandem. Enfim, vamos mostrar os desenhos aqui. Eu tenho dois desenhos pra mostrar. Por isso que eu falei desenhos no plural, né? Porque são mais de um. Ó, tem o desenho do Juan da Silva. Que ele me mandou. Muito legal. Eu, tipo, mano, eu só não entendi por que eu tô cortando a cabeça do Coruja. Tirando isso, tá legal pra caramba. Muito obrigado mesmo. Mas eu não entendi por que essa agressividade. Enfim. E o Coruja tá morrendo também. Eu não sei se eu tô cortando a cabeça do Coruja ou se é o dinossauro que tá cortando a cabeça do Coruja. Porque eu tô com uma espada na minha mão. Juan, explica isso aí, né, mano? Eu não quero matar ninguém, não. Eu sou um cara do bem. E também, o outro desenho foi do Kawan... Mano, é sério. É difícil falar teu nome. Eu até notei. É difícil falar. É Kawan Sakara... Mano, é difícil. Eu só... Eu desisto. É só Kawan. É só Caranelo. O negócio é assim. Mas é só Kawan. Se você tá vendo esse vídeo, Kawan, você sabe que é você. Porque... Ai, seu nome é difícil, meu amigo. Seu nome é difícil. Mas o desenho ficou muito legal. Vocês estão vendo aí. Ficou muito diferenciado. Tem várias coisas acontecendo. Muito bacana, Kawan. Muito obrigado por esse desenho incrível do... Tá aí o policial Nitro tentando subir o vulcão de lava. Não, porque é refrigerante de laranja, né? Porque o Nitro só pensa em comida. Tá, enfim, gente. Vamos colocar aqui Kawan. Eu vou colocar só Kawan, mano. Porque eu não vou escrever esse nome. Não, porque é difícil falar esse nome. É difícil pronunciar. Mas é uma coisa que eu queria falar pra vocês, velho. O Juan, ele me mandou um áudio falando, tipo... Mano, é um áudio muito legal, velho. Vocês estão ouvindo aí. Ó, ó, ó. Ele fala Mara. Mano, Mara. O que quer dizer Mara, velho? Tipo assim, Mara é uma coisa legal. Tipo, da hora. Tipo, onde você mora. Porque essa gíria eu nunca ouvi falar. Tipo, é maravilha. Sei lá, Mara. Tá muito Mara isso aqui. É isso? Tipo, tá muito legal? Tipo, desculpa, mas não é uma gíria, tá ligado? Eu sei que, tipo, pra Rio de Janeiro, gírias que a gente usa, tá ligado? Qual é, brother? Tipo, essas gírias. Mas Mara eu nunca tinha ouvido. Então, se você fala Mara e de qual região você é, você comenta aqui embaixo. Porque eu nunca tinha escutado Mara. Parece do Nordeste, tipo, pelo jeito dele te falar, entendeu? Mas não sei de onde. Oi, Loco. Tá, agora tá ali nasceu o Indomirus Rex. A gente precisa esperar. Deixa eu ver aqui quanto falta. Falta muito ainda. Então, vamos esperar nascer o nosso lindo Indomirus Rex Fêmea. E, finalmente, o Indomirus Rex Fêmea nasceu. Eu sei que você tá curioso pra ver, jovem gafanhoto. Mas, pra isso, você tem que deixar o like. Tá assistindo até agora? Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Tá preparado? 3, 2, 1... Tá, agora a gente precisa tirar ele daqui, né? Que esse é um outro agravante. Deixa eu tirar ele. Indomirus Rex. E vamos colocar ele lá no nosso berçário. Eu sei que é difícil colocar o Indomirus Rex num berçário. Que ele pode muito bem crescer, quebrar o vidro, sair comendo todo mundo. Ou tretar com o Herasauro. Pode ser uma coisa que pode acontecer também. Mas, enfim, vamos colocar por enquanto aqui. Tá, só tem um probleminha só. Essa parte do berçário, ela tá destruída. Por quê? Porque a gente teve que tirar um dinossauro daqui. Então, tipo, a gente já destruiu e a gente faz muito isso nessa série. Aí a gente destrói as coisas e esquece de colocar as coisas num lugar depois pra funcionar. E aí fica essa bagunça. Mas, enfim, eu vou consertar ali. Mas, por enquanto, a gente pode colocar aqui também. Eu acho que é até melhor. Porque ali ele ia ficar olhando pro Herasauro e não ia dar muito certo. Eles iam tretar com certeza e um ia acabar matando o outro. E não seria legal isso. Porque o Hector é um bicho legal. Tipo, tirando que ele me mata às vezes. Mas ele é um bicho legal. Tá, vamos colocar aqui o Indominus Red. Olha que bonito, velho. Que bichão bonito. Olha esse olho vermelho dele. Olha esse olho vermelho. Esse olho vermelho aqui é um olhar de matador. Ele olha e já... Mano, já pega presa. E já quer atacar. Porque vocês conseguem ver o... Aquele negócio dentro do olho. É tipo um olho de cobra, sabe? Você consegue ver a maldade no olhar. Exatamente. E você vê que ele tem umas escamas muito bonitas. Pelinhos, assim, em cima da cabeça dele. Muito legal. Ele é todo branco porque ele é albino, né? E, mano, toda vez que eu olho esses carros, eles ficam se mexendo. Parece que eles estão, tipo... Vivos. Não parece? Tipo, eles se mexem. É, meu, bizarro. Tá, vamos colocar aqui. Pronto. Olha aí que lindão ele andando. Ela, no caso, é uma menina. Então comentem aqui embaixo. Nome para um dinossauro menina do Indominus Red. Então, tipo assim, você tem que comentar o nome feminino. Mas você tem que lembrar que o Indominus Red tem um dinossauro matador. Então não pode ser, tipo... Barbie. Ou Magali. Porque não tem nome de matador, tá ligado? Tem que ser o nome matador, tá ligado? O nome, tipo, fala assim... Meu Deus, esse nome é matador. Eu vou dar um exemplo. Tipo... Tati Quebra Barraco. É um nome... O nome é... Muito bom, cara. Tati Quebra Barraco. Você já sabe que ela tá quebrando um barraco, tá ligado? Tá, eu sei que não tem nada a ver, mas... Tá, enfim, gente. Vocês estão entendendo. Eu tenho que comentar um nome legal, tá ligado? Mas, enfim. Ó, tá aqui o nosso Indominus Red Fêmea. Linda, maravilhosa, toda poderosa. E... Pisando nas inimigas. Mas, eu quero muito que ela cresça. Porque eu sei que ela ataca os outros mobs. Ela é, tipo... Ela é bem... Bem agressiva mesmo. É que nem no filme. Então, eu quero muito colocar ela pra batalhar. Só que, pra isso, a gente precisa fazer a arena ainda de batalhas de dinossauros. Que é uma coisa que vocês gostaram da ideia. Mas, isso vai ficando para o próximo episódio. Se você gostou desse episódio, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e clica no sininho. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Que isso é muito importante. Vai que tem algum bug no YouTube. Você me... Tipo... Se desescreve. Acaba não sabendo o que aconteceu comigo. Então, me siga em todas. Pra você ficar ciente de tudo que acontece na minha vida. Eu vou indo nessa. Beijo junto. Falou. E tchau. Fui.